Nesse vídeo eu vou te explicar um pensamento que toda pessoa que ganha 10 mil reais por mês ou mais tem. Então vamos lá, vamos conversar nesse vídeo sobre um pensamento que toda pessoa que ganha 10 mil tem e é preciso que você, certamente se quiser chegar a esse valor e se você me acompanha aqui, eu acredito que você queira, você precisa ter também. Antes disso, se você não se registrou ainda gratuitamente para participar do workshop do desbloqueio aos 10 mil, te convido a fazer isso. Tem um link aqui abaixo. Nesse workshop eu vou falar absolutamente tudo na minha visão que é preciso para você ganhar 10 mil reais por mês, tanto na questão mental como de questões práticas também. Esse workshop vai ser feito dos dias 11 a 15 de janeiro, online e de graça, mas é preciso você se registrar. Tem um link aqui abaixo. Então vamos lá, que pensamento é esse, Fabrício, que toda pessoa que ganha 10 mil reais por mês tem? É o seguinte, primeiro, quando eu te falo 10 mil reais por mês, imagina o seguinte, imagina o seguinte, você fala assim, olha, fulano, você sabia que fulano ganha 10 mil reais por mês? Como que você fica com isso? Você fica assim, nossa, que legal. Tipo assim, não vou falar que você fica com inveja, mas você fica bacana, ou você fica assim, nossa, é mesmo? Ele ganha 10 mil por mês? Meu Deus, não acredito, sério? Como que é a sua reação com isso? O que que é, o que que representa 10 mil reais para você nesse sentido, no que diz respeito a empolgação, alguma coisa assim? É o seguinte, quando você acha, presta muita atenção nisso, no workshop, no segundo encontro, a gente vai ter três encontros, no segundo eu vou falar dos códigos, códigos que você precisa ter na sua mente para ganhar 10 mil reais por mês, e esse é um dos códigos. Tudo que é, na sua cabeça, extraordinário, está distante. Tudo que é extraordinário, que é completamente incomum, que é completamente, está distante. Então, se você reage dessa forma, se você fala, nossa, 10 mil reais por mês, você fala, nossa, meu Deus, que isso? Está distante. Está distante. Quando você trata com, aí é o segredo, naturalidade, está perto. Todo mundo, todo mundo que ganha 10 mil reais ou mais, para todo mundo, é natural. É natural. Ninguém, assim, pode ser que talvez no primeiro, né? Então, vamos dizer assim, né? Às vezes, como que acontece isso? Às vezes, a pessoa passa em um concurso, por exemplo. Às vezes, ela ganha pouco ali, sei lá, dois mil, mil, três, alguma coisa assim. E aí, ela começa a ganhar de uma hora para o outro, 10 mil. Nossa, ela fica empolgada. No primeiro momento, na hora que passa, no primeiro mês, no segundo mês. Depois, você não fica... Depois, se torna normal. Então, a mentalidade de quem ganha esse valor é, ganhar 10 mil por mês é natural. Como você sabe que, antes de você ter o resultado, você precisa ter a mentalidade do resultado, antes de ter 10 mil por mês, você precisa acreditar, pensar que 10 mil reais por mês é natural. Então, eu já te convido, se você hoje tem uma reação de, vamos dizer assim, de espanto, de alguma coisa assim, trata isso com a maior naturalidade do mundo, sabe? Mão naturalidade. E, de novo, quando fala naturalidade, eu não estou falando para ser, não é um descaso, não é isso. Mas, é tipo assim, é como se estivesse falando que a pessoa ganha dois mil. Ou, como se te falar, sabe, é não julgar. Não julgar. Quando você não julga, o julgar é no sentido de interpretar aquilo. Simplesmente é. Ganhar 10 mil é do mesmo jeito que ganhar dois mil é do mesmo jeito que ganhar cinquenta mil é, sabe? Não interpreta. Não coloque emoção naquilo ali, uma emoção exacerbada. É natural. E aí, o que eu já quero te convidar para fazer? Escreve nos comentários aqui abaixo. Ganhar 10 mil por mês, para mim, é natural. Ganhar 10 mil reais por mês, para mim, é natural. Você sabe, né, que uma das formas de você criar mentalidade é você, escrevendo, você, é o princípio da repetição. Quanto mais você repete, mais isso entra na sua mente. Então, escreve aqui nos comentários. Ganhar 10 mil por mês, para mim, é natural. E, certamente, isso vai ser cada vez mais natural para você. Sendo natural, você está criando a mentalidade. Criando a mentalidade, essa vai ser a sua realidade. Tá certo? Reforçando o convite. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no workshop do Desbloqueio. Aos 10 mil vai ser um prazer ajudar você nessa jornada aí, nesse ano de 2021. Fez sentido? Deixa esse comentário aqui abaixo. E deixa um comentário aqui sobre o vídeo. Se fez sentido para você. E dá também um like no vídeo. É isso. Forte abraço. Até a próxima. E aí E aí